Tudo outra vez Galera mandando arra Você sabia toda vez que a gente ia todo mundo lá em casa Lá na vila já sabia que a gente ia pra lá Chegado de varinha, a gente não sabia Na sala, no banheiro, na cozinha, até no mundo da vizinha Vem cá, vai te trepar na goiabeira Só pra ver calcinha Louco pra viver, louco pra sentir Louco pra viver a vida Tudo outra vez Só você e eu Vontade de te amar Vontade de beijar Vontade de invadir Eu confio te fazer sentir Outra vez Lembra bem nosso romance Vale a pena recortar A gente fez tantas loucuras Dá até vergonha de contar Momentos de fissuras E julgar É só o super positivo agora vai Você sabia? Eu Eu No banheiro na cozinha Obrigado Música Música Boa noite Brasil! Música 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 Música